Fala galera, aqui quem fala é Crocodilu da Crocodilu Game User, eu trago mais um fofe de yoga, só que não. Olá amiguinhos, aqui está o seu brother, seu amigo, seu companheiro, seu parceiro, Giragloss. E hoje aqui eu estou trazendo para vocês mais de vida aqui nos Estados Unidos. Eu vou mostrar para vocês umas coisinhas que eu comprei e uma coisa muito legal que eu comprei para sortear. Quem segue meu Instagram já sabe o que é, né? Se você não segue, segue agora, você segue aí no Instagram, você pode procurar por guilherme.os, guilherme.os você me encontra e me segue, tá bom? Então estamos aí, últimos dias, Estados Unidos, logo, logo estarei voltando. Nós vamos retornar no prazo para eu poder gravar o Pokémon. Então o Pokémon Let's Go vai rolar no canal, de preferência no dia 15, já no lançamento, tá? Eu pretendo fazer mais de um vídeo dele por dia, não sei se eu vou conseguir pelo ritmo, mas a minha ideia é trazer bem rapidinho ele, que nem os outros grandes Pokémons, para a gente levantar o canal, sabe? Levantar uma boa quantidade de views e também ajudar a pagar as contas da viagem, que não está nada barata, né? Diga-se de passagem, eu estou aqui apavorado, mas tudo bem. E agora eu vou, então, virar a câmera, primeiro vamos fazer o unboxing das coisas, e aí depois eu quero dar um pequeno rage, um pequeno rage aqui, mas é muito válido, muito justo. Um recado aí para todos os pais e mães que aí estão me assistindo, cara, é muito importante aí, então, que você acompanhe. Mas agora vamos girar aqui, vamos girar, vamos girar aqui, o que eu estou usando a minha câmera. Aqui é, aqui é efeitos de cinema, aqui é, aqui é giro, manda foca. Tá, primeira coisa que eu comprei, cara, todo mundo compra quando vem para cá, feijõezinhos de todos os sabores, Harry Potter, Berdy, Bot, Beans, Flavor. Tá, isso aqui é um doce, tá? Que tem sabores meio complicados, tipo assim, beleza, você tem uns sabores normais, como cinnamon, que é canela e cherry, que é cereja, mas você tem também cera de ouvido, você tem gosto de minhoca, gosto de vômito e por aí vai. E o engraçado é fazer um vídeo pegando, não olhando qual pegou e botando na boca, tá ligado? Aí é que está moral, e eu vou pegar alguém aqui para fazer esse teste aí comigo, né? Então, bem legal. Paguei 3 dólares, tá, então não foi nada caro, tem até etiquetinha ali, 3 dólares na cotação atual, dá 1 milhão de reais, mentira, dá uns 12 reais. Então tá ok. Bom, além disso, eu fui até um mercado, barra farmácia, barra não sei o que, chamado All Green. Teoricamente, eu achei que eu só ia encontrar shampoo e remédio, mas tem muito brinquedo e muita coisa legal. E para começar, eu consegui isto aqui por 10 dólares, 10 dólares dá uns 40 reais. É um kit com 3 loções de banho, tá? São 3 sabonetes líquidos, digamos assim, aqui para o corpo, né? Para você utilizar durante o seu banho de banheira ou seu banho de chuveiro, tanto faz. Só que o interessante não é o que está dentro, mas o que está fora. Ó, que mitológico isso, né? Mas é tudo errado, né? O que importa é o que está dentro, mas tudo bem. E aí vem esses bonequinhos do Mario. Então tem o Luigi, o Mario e o Yoshi, cada um com um cano de cor diferente. Foi pago 10 dólares, então vamos até tirá-los aqui, para vocês darem uma olhada melhor. Isso aqui tudo eu vou jogar fora, antes de entrar no avião, tá? Vou jogar fora porque não dá para entrar com líquido, porque tipo... Aí já vai um rei, tá? Que você não pode entrar com mais de 100ml, porque senão eles acham que você vai explodir o país e o avião deles. E nossa, meu Deus. Tipo, quer dizer, maluco vai lá, arranja briga com o Iraque, arranja briga com o Oriente Médio inteiro, briga com a Rússia, ameaça aqui, ameaça lá e depois fica morrendo de medo de tomar bomba no país, né? Por que será? Ficam só arranjando problema e confusão com todo mundo. Se fossem pacíficos, não tinham tanto problema com guerra, né? Então é tudo bem, eu estava falando disso, mas é só um rage aí que eu tenho também. E aqui é bem legal, ó. Bem resistente. O produto oficial da Nintendo está aqui. E nessas lojas você não encontra nada alternativo. É muito difícil, tá? Então, o Mario, eles são as tampinhas, né? Então, da loção. E o Yoshi, inclusive, saiu. O Yoshi, socorro! O Yoshi, você vai ter que voltar! You have to go back! E aqui nós temos, então, os três. Aquilo lá no fundo não é meu, é do meu primo, tá? É um fone loucão que ele estava esperando que eu sei lá se é audio técnica, não sei o que, não sei o que. Então, esses daí eu vou levar e vou botar de decoração, porque eu achei muito legal. E 10 dólares é muito barato, cara! Muito barato! Tá barato pra caraca! Tá barato! Tá? Próximo é também um negócio do Super Mario aí, mais um brinquedo, né? Isso aqui... Cara, isso aqui... Quanto é que eu paguei nisso aqui? Eu acho que também foi uns 10 dólares, tá? Isso aqui são duas figuras, duas action figures, digamos assim, do Super Mario, tá? Então, tem o Mario em 8 bits e o Bowser também. A caixinha, ela se torna o cenário, né? Então, você pode até retirar a parte de trás dali e guardar assim. Ou você pode, como eu, desgraçado, que vai ter que pegar um avião e por isso não pode levar muitas coisas pesadas. Você pode só ficar com os bonecos, que é isso aqui. Então, vamos ver se consigo tirá-los. Eles estão fortes! Depois eu vou ter que tentar tirar isso aí. Mas enfim, ó. São bonequinhos bem legais, textura bem bonitinha, estilo um Lego mesmo, tá? Uns blocos. O nome disso aqui é... Jax. Mario vs Bowser 2-Pack. World of Nintendo, produto oficial Nintendo. Aqui, vocês podem ler. Então, essa foi a mesma coisa que eu comprei. Também os 10 dólares. Mais decorações aí que eu encontrei. Eu contei muita coisa legal, cara, mas a maior parte não dá pra trazer porque é muito grande, velho. E tem limite de peso na mala e tem que levar outras coisas. Aí o tio pede muamba. É uma droga. É uma droga. Mas tudo bem. Na verdade, não é uma droga não porque eu tô viajando a favor do país, né? Eu tenho que calar minha boca porque a maioria das pessoas não consegue. Mas é uma droga e você não poder levar muitas coisas pra lá. Vamos lá. Próximo item. Esse aqui é o meu presente de Natal. Não é sério, o meu presente de Natal mesmo. Vocês sabem quem é esse. Por favor, me digam que vocês sabem que personagem é esse. Na moral. Sério, eu não quero perder a fé na humanidade. Ó, galera. Esse cara é o Jack. Do filme que foi traduzido como O Estranho Mundo de Jack. Que é The Nightmare Before Christmas. Ou seja, O Pesadelo Antes do Natal. Esse filme é incrível, cara. Se você não viu O Estranho Mundo de Jack, cara, eu sugiro... Ô, sério, não precisa nem treinar o meu vídeo, velho. Para e vai assistir. Cara, encontra, sei lá, YouTube, Netflix, qualquer porcaria. Mano, esse filme é maravilhoso. Maravilhoso. O Jack, ele é um esqueleto que todo ano se comemora o Halloween. Tá na cidade dele. É como se a cidade dele estivesse condenada a comemorar o Halloween sempre. E ele já tá de saco cheio. Ele não aguenta mais a mesma coisa. E aí, ele acaba conseguindo sair desse local e encontra e descobre o Natal. E aí, ele quer fazer com que o Natal apareça. Apareça na cidade dele, cara. E é muito legal. Então, aqui tem ele, o Jack. E o cachorrinho dele fantasma, o Zero, cara. Esse aqui foi 25 dólares. É muito caro. Coisa da Disney. Tá dentro da Disney, muito caro. Então, foram 100 reais. Mas aí, eu ganhei presente. E, cara, eu não encontro isso aqui em lugar nenhum. No Brasil, nem nada. Eles estão juntinhos. E eles estão muito legais. E dá até para retirar, se eu quiser. Eles estão presos por um negocinho ali. Mas dá para retirar e deixá-los separados. Mas eu tenho pena. E, por fim, uma coisa que eu comprei para sortear para vocês. Galera, eu vi muita coisa, tá? Eu vi muita coisa. E cada vez que eu achava uma coisa melhor, eu trocava e pegava coisa melhor. E eu decidi trazer, além do boneco do Crash para vocês, tá? Trazer este bonequinho do Five Nights at Freddy's. E, sim, é um produto original e oficial, tá? Não é camelosão. Todos direitos reservados. Ele custou 10 dólares. Então, foi bem barato, galera. 40 reais. Bem bonitinho. Tinha outros animatronics também, tá? Do Five Nights at Freddy's. Mas esse aqui eu achei que ficou mais fiel, sabe? Tinha os outros, mas eu acho que eles ficaram meio distorcidos. E já esse cara eu achei muito bonito. Até postei no Instagram. E isso aqui eu vou estar sortindo para vocês junto com o Crash, tá? Então, a minha ideia inicial, pelo menos, é a pessoa que eu sorteio vai ganhar o Crash e o Freddy. Então, é bem bacana mesmo, cara. Eu gostei. Eu achei bonito. E vocês, que eu sei que são muito fãs, eu acho que vão adorar. Não é sobre o quão caro é o presente que eu levo para vocês. É sobre o quão difícil é achar no Brasil. Isso aqui eu nunca vi, cara. Eu nem sabia que tinha. E é muito normal, cara. Tudo isso aqui é muito normal. Você acha na farmácia? Isso aqui é ridículo. É ridículo. Assim, para vocês verem como a gente não tem nada de merchandising no Brasil. Nada de produto licenciado. Agora deixa eu girar aqui. Vamos ver se eu consigo girar aqui. Vamos ver. Olha, está na minha camiseta. Tem um cocodrilo ali. Olha o cocodrilo. Deixa eu pegar lá. Tá, chega. Então, pessoal. Meu pequeno rage, tá bom? E agora, papais, mamães que estão aí. Sentem-se e vamos escutar algumas coisas sobre boa convivência. Naturalmente, todo casal planeja ter filhos, não é? Isso é óbvio. Às vezes não vem como planejado, mas acaba vindo. E esses filhos, eles demoram bastante para atingir uma idade adolescente, digamos assim. Ela começa, né? Que nem todo um do zero, né? Começa com tal do zero. Então, a criança fica com seis meses, sete meses, um aninho, dois aninhos, três aninhos. E durante essa idade, essa criança, ela tem algumas fragilidades. Em primeiro lugar, ela não é muito resistente ao frio, tá? E ao calor extremo. Então, é preciso poupar os filhos desse tipo de coisa. Então, se tiver muito quente ou muito frio, melhor você não tirar o filho de casa, cara. Senão, ele vai sofrer bastante. Essa criança não gosta de barulhos altos, de sons altos que podem assustar ela. Podem danificar os seus ouvidinhos. Então, não é legal levar em lugar que tem show, que tem alto-falante, que tem alguém gritando. Sabe que tem barulheira. Além disso, nessa idade, idade tênue, assim, eu diria abaixo de seis anos, né? Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Essas crianças também não gostam de acúmulo, 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 né? Nossa, acúmulo. Acúmulo de muitas pessoas, de muita gente, né? Então, se você leva num lugar que tá cheio de gente, cara, pra criança não é legal. Ela não fica feliz, velho. Imagina se você, pequenininho, no meio de um monte de gigantes fazendo barulho. Você não gostaria? Mesma forma, a criança também não gosta. E por que eu dei essa volta toda? Porque, galera, existem alguns lugares que você vai e você viaja, ou que você vai dentro de algum estabelecimento, e não é bacana você levar o seu filho novinho. Eu entendo se você levar ele num ônibus, ou num avião, ou qualquer transporte. Porque não é uma opção do pai, ele tem que levar o seu filho, tá ligado? Então, tipo, não tem nada de errado com isso. Agora, por exemplo, se você leva o seu filho pra um show de música, se você leva o seu filho pra um restaurante de noite italiano, que sabe que vai demorar um monte, a criança vai dormir tarde, ou você leva o seu filho para um parque, cara, quando ele nem vai se lembrar do que ele tá vendo, não sei se vale muito a pena. Primeiro, que o seu filho fica estressado, ele vai chorar muito, ele vai gritar, ele vai espernear, e eu não culpo ele, eu também estaria fazendo isso. E, segundo, que ele vai atrapalhar a experiência das outras pessoas, cara. Então, assim, levar filho pequeno, sem ser sessão infantil, tá, no cinema, por exemplo, é muito errado, cara. Eu já entrei numa sessão que eu não sei como, era uma sessão de Jason Bourne, e, tipo, tinha uma criança de dois anos lá. E ela não parava de chorar. Então, tipo, pais, tenham noção com seus filhos, eu entendo, a vida de vocês não acabou, todo mundo tem direito de viver e ir a locais diferentes, só que tem vezes que a responsabilidade como pai te priva de algumas coisas. Por exemplo, se você vai, como aconteceu aqui, viajar pra Disney, cara, tente ver se não tem uma tia, não tem um tio, uma avó, um vô, que possa cuidar do seu filho, porque talvez ele vai sofrer menos, cara. E não leve ele pros parques. Eu vi quantas pessoas, todo mundo que eu via na Disney tinha um carrinho de crianças, sabe? Então, tipo, tinha crianças de dois, três, quatro anos, e até umas crianças folgadas de dez anos também que não queriam andar, né? Porque era uma preguiça desgraçada. E aí, essas crianças viviam chorando, espermeando, cara, porque elas estavam com calor, porque elas estavam com sono, porque elas estavam com fome, e os pais não percebendo isso, cara. Então, nós temos que ter uma certa educação a esse respeito. Ninguém tá dizendo que o seu filho está errado, mas você, ao estar levando o seu filho a locais onde ele vai causar perturbações e não vai somar nada a ele, você está errado. Se você, sua criança, tem três anos, você leva ela pra Disney, você realmente acha que ela vai lembrar de alguma coisa? Vai passar um ano e ela não lembra mais nada, cara. E os meus pais, quando eu era mais novo, me levaram pra um parque aquático, quando eu tinha sete anos. Eu não lembro de nada, velho. Então, tipo, pra mim foi como se eu não tivesse ido. E provavelmente eu devo ter enchido a paciência de muita gente lá. Então, vamos tentar ter um pouco mais de respeito com essa questão, pessoal. E também você, você que vira a cara quando entra no avião ou no ônibus uma criança, se coloca no lugar do pai também. Cara, ele tem tanto direito de usar esse transporte como você, e ele não tem como impedir que o filho dele vá chorar. Então, é sempre um equilíbrio, galera. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Como diria Jesus. Então, você não precisa se privar de tudo sendo pai, mas você também tem que respeitar os outros lábios. Por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo e tal. Eu tava tentando ver um show que tava tendo na Disney, sabe? A céu aberto. E aí parou um cara na minha frente que ele era muito alto. Tipo, não é que ele era gordo, entende? É que ele era alto e musculoso, mas muito forte. Eu te juro, o cara tinha mais de 2,20m. E aí já tava difícil ver. Aí o cara pegou o filho dele de três anos e botou na cabeça, sabe? Botou nos ombros aqui pra ele enxergar. E aí ninguém conseguia enxergar nada do show. Então, assim, galera, são as pequenas coisas que mostram se você tem educação e noção ou não. Não é porque você tá num lugar que só a sua diversão ou só a sua opinião importam. As outras pessoas também pagaram. As outras pessoas também abriram mão de coisas pra estarem lá. Então, vamos tentar sempre pensar nisso, cara. Ah, dá vontade de você usar o celular no meio do cinema. Pensa. Putz, mas aí vai causar luz e vai atrapalhar os outros. Será que eu preciso usar mesmo? São pequenas coisinhas, galera, que fazem toda a diferença na nossa convivência. Eu acho que era pra ser mais um rage do que uma conversa. Mas acabou sendo uma conversa, porque bem feliz por isso, né? E é basicamente isso, pessoal. Vamos tentar, ao máximo, nos colocar no lugar do outro. Porque se a gente não fizer isso, o ciclo nunca acaba. Você vai dizer, eu não vou fazer porque ninguém faz. Aí nunca termina. Agora, se você começar a prestar atenção e fazer essas gentilezas pra outras pessoas, fizeram essas gentilezas, sei lá como é que se fala na concluência portuguesa. Enfim, se você fizer as coisas boas, as pessoas vão começar a notar e vão começar a limitar, velho. Porque o bom exemplo pega. O mau exemplo é repetido? Sim, com certeza. Mas o bom exemplo também pega. As pessoas vão ter vergonha de fazer algo errado, vendo que você está fazendo certo. Tá bom? Um beijo, então, a todos. Daqui a alguns dias eu estou no Brasil, estou ansioso pra voltar do trabalho pro canal e lives. Realmente eu sinto bastante falta, cara. Sinto bastante falta mesmo. Amo todos vocês aí. Nossa, parece aquelas despedidas, assim, né? Pronto, cara, vai... Acho que amanhã um sniper vai atacar ele, né? Não, não, não. É só que eu gosto mesmo. Obrigado. Isso aí. Nós vamos tentar encerrar aqui. Eu vou ter que virar o bagulho, porque eu não sei onde é que está o botão de parar a gravação. Até mais. E fui!